Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Dia 14, às 9 horas da noite, eu venho aqui no hospital de campanha acompanhar como é que tá o trabalho. Acabei de chegar de viagem de São Luís e quero aqui mostrar um pouco como é que tá o nosso trabalho. Boa noite. Tudo bem? E aí pessoal? Como é que tá? Como é que tá por aqui hoje? Cadê Almir? Vamos aqui. Pessoal aqui já trabalhando, quero saber como é que anda aqui. Eu vim visitar também um amigo meu, que eu gosto muito, que também tá aqui internado e precisa ser transferido hoje. Ele tem plano de saúde em Teresina, optou também em ser transferido. Almir, nós estamos com 4 pacientes aqui? Aqui tem 3. 3 pacientes aí, aqui nós estamos com 4? 3 mulheres e 2 homens. Oi pessoal, tudo bem? 2 mulheres e 3 homens. Aqui está só com 2 pacientes. Um foi fazer uma tomografia agora em Coruatá, né? Certo. Então aqui são 3 e lá 3 homens. Ok, vamos ver a área nova que nós estamos fazendo. Onde é que tá? É lá? É, vou lá. Tá. Nós estamos, mesmo sabendo, nós estamos com 4 pacientes aqui e 3 aqui. Não, são 6 pacientes totais. 6 pacientes totais que a gente está no hospital de campanha. E com capacidade para 16 leitos. E agora nós estamos ampliando mais os leitos aqui no hospital de campanha. Nós estamos ampliando para... Quantos leitos novos mais? São 5 leitos. É, Vanessa, nós estamos com 5 leitos aí, né? Aqui é o repouso, né? Tudo bem? Como estamos? E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a trabalhar agora? Não, não. Elas estão saindo? Não. Ah, tá bom. O pessoal no repouso aí, os médicos, os enfermeiros, técnicas de enfermagem. E aqui? Pronto, aqui nós estamos. Não tem alguém aqui, não, né? Não. Posso mostrar. Gente, isso aqui são quantos leitos novos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 novos leitos em uma nova área. Já com 2 sistemas de respirador, já para intubação, monitores cardíacos. Sendo que 3 leitos é para pacientes graves, né? Sim. E necessita de intubação. Sim. Aqui toda a parte do medicamento. Então praticamente vocês montaram aqui uma intensiva aqui dentro do hospital de campanha, né? Isso. Já com os respiradores, com os ventiladores, ó. 3 unidades com respiração. E aqui não é uma UTI, isso aqui é um hospital de campanha, né? Tá aqui bomba de fusão, tá aqui os monitores, tudo. Isso é o quê? Porque a gente tá fechando o isolamento lá da área. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Ah, vocês fazem parte dessa equipe daqui, né? Quantas pessoas? São 3 técnicos. Vou registrar aqui a turma aqui. Para vocês que hoje fizeram a filmagem lá, encerrando... Não, é que tem 2 dias. É que tem 2 dias, né? Nós encerramos... O que a gente quer mostrar? Nós encerramos a área de isolamento do hospital e mudamos tudo para cá, né? Então, ou seja, nós não desativamos o leito. Nós mudamos a estrutura de lá para cá, para dentro do hospital de campanha, para que lá seja liberado, para a gente poder botar para funcionar o nosso centro de partos normais, que é o objetivo maior daquela obra, é o centro de partos normais, que a gente vai inaugurar agora em agosto. Mas tá bem, né? Bem tranquilo. Tá. Um momento que tá calmo, né? Um momento. Graças a Deus. Vai continuar assim. Hoje eu dei uma entrevista na TV Mirante. Quem viu? Não. Ninguém viu? Eu vi só passagem, mas eu não acompanhei ainda. Pronto. Falando exatamente como o Codó tem um grande índice de contaminação e um baixo número de letalidade. E aí a gente mostrando que o hospital de campanha foi muito importante, no trabalho já do início do problema, e depois também a parte de medicação que é colocada logo imediato. Não. Sabe Q. Obrigado.